Muita paz, muita luz a todos. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a minha experiência. Esse vídeo se encontra no grupo Contatados e Abduzidos. Meu nome é Ariel Espíndola. Não é fácil fazer um vídeo desse, principalmente ao vivo, sem cortes. Se você estiver interessado em entender um pouco mais da minha história, que você possa assistir os outros dois vídeos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha quatro anos de idade. Eu já tinha sido levado algumas vezes a uma nave extraterrestre, onde eu tive contato, de inicial, com duas raças. Uma chamada Sigma, que são poucas pessoas que relatam terem tido contato com eles. E os outros foram os Greys. E tudo isso foi no meu corpo físico mesmo. E lá, dentro da nave, eu pude, através da ajuda deles, acessar todas as minhas lembranças, todos os meus registros acásticos, das minhas encarnações passadas, e de quem eu era. Os Greys, principalmente, eles foram de uma bondade, assim, muito grande para comigo. Mas quando eu retornei, eles me deixaram de novo, na minha casa, na minha cama. Eu tinha quatro anos de idade, na época. Eu nunca vou me esquecer. Depois daquele dia, eu nunca mais ia conseguir olhar o mundo da mesma forma. Com apenas quatro anos, eu me recordei que eu não era desse planeta, que eu era e eu sou um extraterrestre encarnado aqui na Terra, da raça pleiadiana, cujo a minha raça e a minha espécie ajudou na colonização desse planeta, que vocês, hoje, chamam de Terra. Mas, conseguir acessar esses registros e essas lembranças e conseguir olhar para a humanidade e viver de novo uma experiência humana, porque eu já tinha estado aqui na Terra antes, mas há muitos e muitos mil anos atrás, para ser mais preciso, há seis mil anos atrás. Então, eu tinha me esquecido totalmente como era estar em um corpo humano, como era ter emoções humanas, como era ter necessidades humanas. E eu precisava retornar de novo. eu me lembro que eu olhava para tudo na minha volta e eu sentia muita saudade de casa, porque a beleza do nosso planeta realmente é, sim, uma coisa muito linda, indescritível. mas guardar esse segredo durante 35 anos, viver praticamente duas vidas, porque a minha família física da Terra jamais estaria preparada para saber dessa verdade, que muitos deles também passaram por abduções, inclusive junto comigo, mas infelizmente eles não se lembram, mesmo para que? Para poder protegê-los. Então, todos nós, independente do nosso planeta de origem, quando nós estamos fora desse corpo aqui, terrestre, nós conseguimos identificar uns aos outros, não por essas máscaras que nós usamos, nem por esse corpo biológico, que não é nada mais do que um simples veículo para que a gente possa transitar aqui na Terra. E quando nós estamos fora desse corpo, nós sabemos exatamente quem nós somos, todas as nossas vidas passadas, o porquê nós estamos aqui, e principalmente algo que para os humanos encarnados ainda é muito devastador. Nós conseguimos usar essa linguagem, ler o pensamento um dos outros. Fora desse corpo aqui físico, existe uma linguagem só, a linguagem do pensamento, da telepatia. E eu mesmo dentro desse corpo, assim como alguns outros poucos médiums e contatados que eu conheci, também tem essa habilidade. Vocês podem tentar imaginar o quanto que foi devastador, o quanto que foi difícil para mim estar num corpo humano e saber exatamente conseguir sentir o que os outros humanos na minha volta, o que a minha família, o que as pessoas da minha volta estavam pensando, estavam sentindo. Mas eu sabia que a minha missão aqui na Terra, não só a minha missão, como a missão de todos os híbridos aqui na Terra, de todos os extraterrestres encarnados aqui na Terra, em corpos humanos, para que vocês possam aceitar melhor a nós, porque muitos de vocês não aceitariam a nossa aparência física. E é exatamente por isso que nós ainda precisamos desses corpos parecidos com seus, para que isso não venha prejudicar a nossa missão aqui. E a nossa missão aqui não é diferente da missão de muitos seres de luz que vocês conhecem. A nossa missão é o amor. A nossa missão de vários extraterrestres encarnados na Terra, em corpos humanos e híbridos, é espalhar o amor através da música, do canto, da poesia, da política, da arte, da medicina, da ciência, da história. nós estamos encarnados em toda sociedade, em todo mundo, e nós voltamos em uma leva muito grande a esse mundo, porque esse planeta está passando por uma grande transformação e irá passar por uma grande transformação onde todos vocês vão conhecer a verdadeira história do planeta Terra, que infelizmente foi negada a vocês por uma das três raças originárias que colonizaram esse planeta. E uma dessas três raças, que dentre elas são os reptilianos, o tempo de ação deles aqui na Terra já acabou. Então, todos nós das raças originárias estamos retornando aqui na Terra de transformação, essa era de luz, essa era de transformação. Eu não sei se vocês conhecem um menino russo chamado Boriska ou Boriska, que ele é um, vocês podem procurar no YouTube, ele é um dos nossos irmãos encarnados aqui na Terra, no corpo humano, e ele é de Marte. E quando ele era criança, as lembranças dele começaram a vir à tona, a mídia veio com tudo para cima dele, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Eles não tinham paz dentro de casa, porque a mídia não deixava ele em paz, os outros humanos na escola, os amigos dele na escola, batiam nele, surravam ele, a casa de Boriska e da sua mãe era constantemente depredada, isso só para vocês terem a noção do como é difícil nós, os seus irmãos, nós todos somos iguais, mas nós, os seus irmãos, virem aqui na Terra, estarmos encarnados num corpo humano para ser melhor recebido por vocês, e está falando de tudo isso com vocês, porque infelizmente para muitos de vocês essa realidade é inconcebível, para vocês a realidade de que vocês estão sozinhos no universo é muito mais concebível do que a ideia de que todo esse universo é habitado por vidas, vidas inteligentes e vidas de luz, assim também como seres também de não-luz. por isso que eu compreendo muito bem por exemplo os transexuais e as transexuais que desejam mudar a aparência física do seu corpo por não se sentir adequado com aquilo que elas olham no espelho. Eu mesmo já passei muito por isso e às vezes ainda me olho no espelho e ainda passo porque a imagem que eu tenho de mim por dentro é totalmente diferente desse veículo e dessa casca que vocês estão vendo aqui. Mas assim como as transexuais e os transexuais humanos não são aceitos por vocês por religião por vários tipos de conceito imagina então nós que somos extraterrestres encarnados em corpos humanos ainda que muito de nós ainda possa até mesmo mudar essa forma física nós não podemos fazer porque nós não seríamos bem recebidos pela maioria de vocês todos nós que estamos aqui nós usamos a linguagem para que vocês possam entender entramos dentro das suas religiões entramos dentro das suas filosofias para que com todo amor e com todo carinho nós possamos fazer com que vocês compreendam que vocês nunca estiveram sozinhos e que na verdade todos vocês todos nós temos uma parte de nós que não é daqui mas é das estrelas a vida aqui na terra como vocês conhecem tanto a vida dos animais das plantas e dos humanos por assim dizer vieram de fora de outros planetas de outros planos existe vários lugares como aqui a terra nesse exato momento em diversos tipos de evoluções diferentes esse é apenas mais um projeto mais um planeta a ser colonizado então pra mim essa série de vídeos que eu vou estar fazendo não é pra mudar a sua opinião não é pra mudar o seu conceito não é pra tentar te convencer de nada mas simplesmente pra que pessoas que já tem essa consciência de que não estão sozinhas e de que existe vida em outro planeta e de que vocês são parte disso possam perceber que vocês não estão sozinhos mais e mais pessoas todos os dias irão ter força e coragem pra fazer o que eu estou fazendo hoje se colocar diante de câmeras se colocar diante de pessoas e fazer palestras e dizer o que aconteceu com elas quem elas são e porque elas estão aqui existe algumas linhas inclusive evangélicas que acreditam que não estão sozinhas aqui como por exemplo os mormons a igreja adventista essas são as únicas que por enquanto me vem à cabeça mas é lógico que eles acreditam nisso de uma forma assim bem diferente assim também como isso é bem mais aberto no meio espiritualista e principalmente no kardecismo isso está começando a se abrir agora os kardecistas os nossos irmãos da Umbanda os médiums cada vez mais estão recebendo informações dos estes terrestres tanto que estão fora daqui do planeta cuidando desse planeta com muito amor com muito carinho como de nós também que estamos aqui encarnados que passamos essas mensagens telepaticamente talvez muitos de vocês ou alguns de vocês talvez se perguntem o porquê que eu conseguindo ter as lembranças que eu tenho eu conseguindo enxergar o pensamento e o sentimento das pessoas eu tenho uma vida simples e tenho uma vida humilde eu poderia sim se eu quisesse trilhar aqui na terra outros caminhos ter dinheiro fama poder e até mesmo talvez usar dessa minha encarnação para manipular os outros humanos que são meus irmãos para manipular as outras pessoas mas sinceramente essa vida aqui por mais que dure 100 130 ou alguns que conseguem manipular acreditem vocês ou não que conseguem manipular o tempo por mais para que ele se prossiga um pouco mais não vale de nada a única coisa que realmente vale nessa experiência terrestre seja como humano seja como um extraterrestre aqui em um corpo humano a única coisa que realmente vale são as experiências que nós vivemos as experiências que levam a paz as experiências que levam ao amor as experiências que levam o outro a evoluir porque a maioria dos humanos e até mesmo alguns extraterrestres encarnados que infelizmente vieram para cá para trazer essa mensagem ou trazer luz e fracassaram sucumbiram as coisas daqui da terra e eu não julgo eles de maneira nenhuma porque essa é uma luta diária não só nossa mas de cada um de vocês também que esse vídeo possa chegar às pessoas certas no momento certo para que vocês jamais se sintam sozinhos de novo não precisem se esconder não precisem temerem serem considerados loucos serem considerados esquizofrênicos porque nós estamos vendo as pessoas que se dizem normais as pessoas que se dizem mentalmente saudáveis destruírem nosso planeta destruírem a religião destruírem a política destruírem a medicina destruírem a ciência mas o sentimento universal que talvez você que for assistir esse vídeo possa sentir é olhar não para essa carne mas olhar para a janela da minha alma e sentir nas minhas palavras que todos nós estamos aqui para crescermos juntos e para que nós possamos finalmente adentrar essa nova terra que foi prometida a todos vocês por vários e vários avatares em todas as religiões existentes e algumas não mais existentes o tempo de escuridão do planeta terra ele acabou mas é claro que toda mudança ela gera muitas coisas mas dentro dessas muitas coisas que essas mudanças estão gerando a mais linda delas é a verdade que a cada dia a mais está vindo à tona em todas as áreas da sociedade a luz que chegou a esse planeta veio justamente para derrubar todas as mentiras e todas as máscaras que as pessoas usavam aqui quem é da luz continuará trabalhando para a luz e continuará se iluminando cada vez mais e quem não é de luz continuará trabalhando para as trevas e continuará mergulhando nas suas trevas a cada dia mais chamem de separação do joio do trigo de evolução como vocês quiserem mas o mais importante de tudo isso é vocês saberem que vocês não estão sozinhos agradeço a todos vocês desejo a cada um de vocês muita paz muita luz e que juntos nós possamos nos unir com o mesmo propósito que é transformar esse planeta lindo e maravilhoso que é a Terra e um planeta onde todas as pessoas elas sejam aceitas de todas as raças de todos os credos de todas as religiões de todas as formas físicas quebrando assim todas as barreiras que vocês acham que nos separam simplesmente por cada um de nós habitar um veículo físico diferente mas por dentro independente do planeta que nós viemos independente das encarnações que nós passamos por dentro todos nós temos a mesma essência um Deus primordial que criou tudo e todos e nós que fazemos parte desse Deus primordial e que somos também deuses e controladores da nossa realidade de outras realidades e de multirealidades eu desejo a vocês muita paz e muita luz